E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com mais um tutorial de FIFA 21. Hoje vamos responder aquela pergunta que a gente nunca viu, né? Vendo o seguro, Capezé, o mercado ainda vai cair mais? Quando que o mercado vai cair? Tudo isso a gente vai responder nesse vídeo de uma forma bem clara, para qualquer jogador que você queira, só você entender a lógica, que você vai saber responder essa pergunta sozinho, beleza galera? Então se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA e outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente um dia até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de mil likes? Ah, buque aí nesse like galera, se você precisa de coins para fazer os DMS, ou para comprar o time dos seus sonhos, aprenda a fazer trade, com o Guia do Milhão, o melhor ebook de trade do Brasil. Você clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, e aí ele vai te ensinar do básico avançado, como fazer milhões de coins com seu próprio esforço. E se você quiser se tornar membro do canal, meu amigo, venha fazer parte da nossa família, venha sim, só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, e conhecer as opções de membros do canal, como fizeram o Paulo Dreisig, Ruhoff e o Atila Góes. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Gente, vamos começar a falar desse vídeo, vamos começar a falar desse tema. Mercado de transferência do FIFA, vendo o seguro, meu jogador vai cair, meu jogador vai subir de preço, o que acontece, como é que funciona isso. Gente, é muito simples, tá? É muito simples. Eu vou fazer um vídeo com bastante detalhe, mostrando comparações, explicando como as coisas vão fazer. No final do vídeo eu ainda vou mostrar pra você claramente como as coisas aconteceram no FIFA 20, pra você poder ter uma noção bem boa do que acontece com o mercado do FIFA. Mas, por isso, até fica até o final do vídeo, não abandone o vídeo desde o início. De qualquer maneira, vamos começar falando... Eu vou pegar um exemplo aqui genérico, vou pegar o exemplo do Pombo, do Richarlison. Eu vou dar umas olhadas pra baixo, porque eu vou precisar enxergar o que eu tô... Minha tela do computador tá aqui embaixo, então eu vou dar umas olhadas pra baixo pra eu poder ver o que eu estou mostrando pra vocês, beleza? De qualquer maneira, Pombo. Qual é o histórico do Pombo no FIFA 21? Olha só. Vamos rodar aqui pra baixo. Aqui tá o gráfico do preço médio do Pombo, azulzinho é o Playstation, verdinho é o Xbox. Aqui é o lançamento do FIFA e aqui o passar do tempo e você vê que uma coisa muito interessante aconteceu com o Pombo. Repara, galera, o preço começou a cair em cima e o preço foi caindo, foi caindo. Até que agora não vale mais nada o grande Pombo. É, galera, mas por que isso? Muito simples, assim que começa o FIFA, algumas cartas, esse é o tipo de carta que é a carta relâmpago, que eu chamo, é a carta que de repente, logo no início do FIFA, ela começa valendo muito e depois ela vai caindo rapidamente de preço, até que em poucos meses, a gente pode ver aí que em menos de um mês e pouco, a carta já não vale mais nada. Ela começou valendo muito e agora não vale mais nada. Por que isso? Porque é uma carta que deixou de ser meta. Quando você compra o FIFA, quando você começa no FIFA, a primeira semana do FIFA, se a gente pegar aqui mais ou menos a primeira semana, seria algo como isso aqui, as duas primeiras semanas do FIFA, nessa época, pouca gente ainda tem os melhores, pouca gente tem coins suficientes pra ter os melhores jogadores. As pessoas têm mais ou menos, já conseguiram algumas coins, algumas já sabem fazer trade, outras botaram FIFA Point. Então o que acontece? As pessoas compram jogadores que são possíveis. Ainda não dá pra maioria dos jogadores sonhar em ter, sei lá, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, um jogador mais top e assim. Então a galera compra os jogadores dentro do possível. E dessa forma, jogadores que são não tão bons assim, mas que são acima da média, acabam subindo de preço. E por que eles sobem de preço, gente? Porque o mercado do FIFA, como todos os mercados do mundo, segue uma lei muito antiga chamada da oferta e da demanda. O que é isso? Se tem muito de uma coisa no mercado, a coisa fica mais barata. Se tem pouco de uma coisa no mercado, a coisa fica mais cara. E ao mesmo tempo, se tem muita gente querendo comprar aquela coisa, o preço sobe. Se tem pouca gente querendo comprar aquela coisa, o preço desce. Então, quando você tem uma coisa que tem uma quantidade pequena no mercado e muita gente querendo comprar, aí o preço dispara. São as duas coisas ao mesmo tempo puxando o preço pra cima. O caso do Richarlison. Richarlison é uma carta que no início, um monte de gente queria comprar. Era uma carta mais ou menos acessível. A gente pode ver aqui que tava ali um pouco mais de 40, 50 mil coins, mais ou menos. Então não era uma carta impossível de você comprar, tendo feito um tradezinho. A galera que deu um pouquinho de sorte, tirou algum jogador. Então a galera começou a comprar o Richarlison, que era um bom atacante, um jogador de boa qualidade. Jogador que tinha uma certa velocidade, um chute razoável, boas pernafraques que o Moves. Então a galera foi lá e comprou o Richarlison. Só que aí, a galera começou a perceber que o Richarlison era bom, mas não era também tudo isso mesmo. Botando um caçador e tudo mais. Então muita gente começou a se desfazer dos seus Richarlison. E menos gente querendo comprar o Richarlison. Então o preço começou a cair. Além disso, é uma carta de overall baixo. 81 apenas de overall. Uma carta que sai com alguma frequência nos packs. Consequentemente, a oferta, ou seja, tem mais jogadores. Surgem mais jogadores. Sai muito no pack, então tem muito jogador. Tem uma oferta muito grande. A demanda diminuindo também. Porque tem menos gente querendo comprar. Mais gente já querendo buscar um atacante mais avançado para o time. O preço vai caindo, vai caindo. E aqui, em um mês, já chegou ali num preço ridículo de mil e uns quebradinhos. Isso é o que acontece com muitas cartas no início. Então por isso, no início do FIFA, gente, você tem que tentar não investir nesse tipo de carta. Na carta relâmpago. Porque ela vai parar de valer muito rapidamente. É um jogador de 81 de overall, ou seja, sai muito nos packs. E é um jogador que não é tão meta. Tem muito jogador melhor do que ele. Vamos dar uma olhada aqui. Você pode ver aqui que perto do Richardson, aqui mais ou menos no mesmo preço. A gente, por exemplo, só o Rodrigo Moreno já é melhor do que o Richardson. É bem mais rápido. Tem um chute um pouquinho melhor. Tem mais passe. Tem um drible parecido. Só perde aqui no físico. Então a galera fala, pô, entre Richardson e Rodrigo Moreno, fode o Rodrigo Moreno. Por quê? Porque perceberam no início do FIFA que as 5 estrelas dizem que o de pé fraco contra as 3 de pé fraco não fazia tanta diferença. Então o Richardson caiu mais rápido. O Rodrigo Moreno demorou mais a cair de preço. Mas caiu também. Então assim, jogador relâmpago no início do FIFA, você tem que tentar evitar para não perder cões tão rapidamente. Beleza. Vamos para um outro exemplo para você ver que nós temos vários tipos de jogadores. Vou para o exemplo do Sissoko. Sissoko é um exemplo bem diferente, galera. Porque apesar de ser uma carta de 79 de overall, ou seja, é um jogador que sai muito nos packs, é um jogador que ainda vale para caramba. Se você olhar aqui, ele começou o FIFA valendo ali os mesmos 40 e tantos que valia o Richardson. Mas olha aqui, 49, 48. Ele vai descendo, vai para 30, foi para 29, foi para 19, foi para 18, foi para 15. Deu uma subida, está em 18 mais ou menos agora. Por que que tem essa diferença entre o Sissoko e o Richardson? Uma diferença que é muito fácil de ser entendida, galera. Por quê? Porque tem muita gente querendo o Sissoko ainda. A demanda pelo Sissoko ainda é muito grande. E por que que essa demanda é grande? Muito simples. Dá uma olhadinha aqui. Você vê que jogadores volantes da liga inglesa não tem nenhum que seja uma grande unanimidade, a não ser o grande Kanté, que está aqui em cima no preço. Kanté está cá em cima. Mas fora isso, procura jogador que tenha defesa alta. Tem o Indy da Europa League, mas eu estou tentando falar de jogadores ouro, que é mais fácil. Pogba, que tem muita gente que cisma, mas não é bom volante. É baixo. Thomas Partey, mas já é um jogador já bem mais de um nível maior, mais caro, assim como o próprio IndyD também. Nós temos outro Thomas Partey aqui, que também é a mesma coisa, até porque é o mesmo overall. Temos o Alan da Once to Watch, que está caro na expectativa do Alan bombar, mas a carta do Alan mesmo está aqui embaixo. E aí depois você dá um pulo aqui, ninguém, ninguém, Fabinho e se socou. Temos aqui perdido um Ainaldo, um Van de Beek, Van de Beek também já não é um jogador que seja um grande volante. O Ainaldo é um bom volante e está bem mais caro, porque tem um overall bem mais alto, é um jogador equilibrado, tem uma velocidade bacaninha e tudo mais. Agora, o que tem o Sissoko que não tem os outros? Olha os três aqui, você vê o Fabinho 87 de overall, Alan 83 de overall, o Sissoko 79, mais ou menos o mesmo preço os três, o Alan até o mais barato dos três. Por que isso acontece, galera? Por causa da velocidade do Sissoko. O Sissoko é uma carta que in-game funciona, porque é um jogador rápido, tem uma certa qualidade defensiva, não é um espetáculo, mas também não é ruim. Se a galera coloca um Sombra, ele se torna um bom volante. O Fabinho é um volante, na minha opinião, muito melhor do que o Sissoko, só que ele é mais lento, então ele fica menos valorizado. O Alan é um volante, na minha opinião, um milhão de vezes melhor do que o Sissoko, só que ele é mais baixo, ele é mais lento, então a galera acaba muitas vezes pegando o Sissoko. Então, o Sissoko é uma exceção à regra, mas você pode ter certeza que assim que começar a sair mais opções de volante por aí, você vai ver que o preço dele vai continuar caindo e até o final do ano, no máximo em janeiro, ele já deve estar ali perto daqueles 1.500, 2.000 coins que a gente viu do Pombo. Beleza? Agora, dá uma olhada aqui num detalhe, que é um detalhe importante, se liga nisso aqui. Olha só, o que é isso? Repara, galera, o preço do Sissoko de repente começou a subir. Como assim, KPZ? Como é que pode? O preço do Sissoko vai subir, mas subiu por quê? Olha só, se liga aqui, qual foi o momento mais baixo do preço do Sissoko até agora? Quinta-feira da semana passada. E por que o preço começou a subir na sexta-feira da semana passada? Muito simples, galera. Saiu a carta nova do Sissoko. Olha aqui, Sissoko UEFA Europa League Live. Caríssima, é uma carta muito boa, uma carta que mostra como a galera valoriza o Sissoko. Mas, de qualquer maneira, isso mostra que quando a carta sai dos packs, porque a carta do Sissoko não está nos packs nessa semana, a carta que está no lugar dela é a carta especial dele. Então, nessa semana ela não está nos packs. Então, olha o que aconteceu com o preço. A oferta diminui, tem menos de socorro saindo, menos de socorro no mercado, o preço sobe. O preço subiu. Então, fiquem ligados nisso, que isso é muito importante para você entender. A gente ainda vai falar de Black Friday nesse vídeo, galera. Mas vamos em frente. Vamos falar agora do outro jogador, que é o Van Dijk, que é um jogador meta. Agora a gente entrou no jogador meta. O que acontece com o Van Dijk? Olha a diferença do gráfico. Olha como cai bem mais devagar o preço do Van Dijk. Mas repara que, novamente, o preço começa lá em cima. Ele dá a subida nos primeiros dias e depois ele começa a cair e vai caindo. Claro, ele dá umas subidinhas, dá umas quedinhas. O que faz o preço cair? Promoção de packs, dia de lançamento de um novo grupo de jogadores, de um novo evento, esse tipo de coisa que junta, normalmente, com promoção de packs, essas coisas fazem o jogador cair de preço. Normal. Mas, de qualquer maneira, galera, isso aqui é o padrão normal dos jogadores meta. Eles começam num preço, ouro, e vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo a vida toda. Então, o que você faz para comprar o jogador? Ah, não quero perder coins. Impossível. Impossível. Não tem como. Você repara, se você comprou o Van Dijk aqui, você perdeu coins. Perdeu coins, não tem jeito. Mas você está jogando com o Van Dijk nesse meio tempo e ele está te dando coins, ele está te dando satisfação, porque é uma carta muito boa. Então, nesse ponto, você tem que pensar. Agora, quando que eu compro para não perder coins de jeito nenhum? Não existe isso. Não existe isso. Eu vou provar para você que não existe isso. Então, uma forma que você pode fazer, e que muita gente fez, é vender o time com antecedência para a Black Friday e recomprar o time um pouquinho antes da Black Friday. Só que, para isso, precisa cair pelo menos 5% para pagar os 5% da EA. Por que o Van Dijk veio caindo e agora, nas últimas semanas, aqui ele deu uma queda mais acentuada? Porque ele já não é mais o melhor jogador. Não é mais o melhor jogador. Temos aqui umas opções interessantes de jogadores na Premier League e que você consegue ver que são opções que funcionam, talvez algumas melhores do que o Van Dijk, ou pelo menos no mesmo nível. O Walker, o Laporte, o Joe Gomes. Por que a gente diz que eles são tão bons? Por causa da velocidade. Mais uma vez, a velocidade faz a diferença. O Kyle Walker, por exemplo, é um cara que eu nem acho tão bom como zagueiro, ele é baixo e tudo mais, mas a galera não está nem aí, porque ele corre 93. O cara que corre 93, a galera não se importa com isso. Você vê que o Van Dijk é o cara que tem 91 de defesa, o Walker tem 82 de defesa e mesmo assim, olha o cara mais caro. O mais caro é o Walker, galera. O mais caro é o Walker. Por quê? Porque é o cara mais rápido. Então, por que você fala tanto de caçador, de sombra? Porque é o que a galera gosta. É o meta do jogo, infelizmente, é a velocidade, galera. Infelizmente ou felizmente, né? Para cada um. Mas, de qualquer maneira, como a gente já tem três jogadores de alto nível, pelo menos ali pau a pau com o Van Dijk, ele cai de preço. Ele começa a não ser mais tão meta. O que é não ser tão meta? Tem menos gente falando, é aquele ou o jogador que eu preciso comprar agora. Tem um monte de gente que vai falar, não, entre o Van Dijk e o Gomes, de repente eu vou pegar o Joe Gomes. Vou pegar o Laporte Halloween, que é o Rule Breaker. Então, surgem outras opções. A demanda diminui, o preço cai. Beleza. Vamos em frente, então, e vamos falar, então, do menino Kanté. Por que eu estou falando dos jogadores da Premier League? Porque é o que a maioria dos jogadores de FIFA gosta. E é o que a maioria dos jogadores de FIFA usa. Mesmo que você não use, você sabe como funciona o mercado da Premier League. Você conhece os jogadores da Premier League. Você enfrenta eles toda a Weekend League, todo o Division Rivals. Então, vamos falar do Kanté. O que eu posso falar do Kanté? Repara que o Kanté, que é meta demais nesse FIFA, é meta demais. O que acontece com o Kanté? O preço dele começou, subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho. E agora, começou a dar uma queda. Por que, galera? O que está acontecendo com o Kanté? Por que o Kanté subiu de preço? Porque ele é meta. O que é jogador meta? Jogador meta é o jogador que você quer comprar. É o jogador que você precisa ter no time, para você ter o time top. E o Kanté é exatamente isso. Se a gente der uma olhada aqui, vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, os jogadores da posição do Kanté na Premier League. E o que nós temos melhor do que o Kanté no momento? Nós temos melhor do que o Kanté para jogar de volante. O Pogba é um volante, talvez, melhor do que o Kanté. Tem uma boa qualidade. É um segundo volante ótimo. Na minha cabeça, a dupla de volante da Premier League, no momento, é Kanté e Pogba. Mas esse Pogba aqui, tá, galera? Não esse Pogba aqui, que tem 66 de defesa. Esse aqui, que tem 82. Tá bom? Então, o Kanté ainda é muito meta. Mesmo que você diga que o Sissoko é melhor, são só dois jogadores acima do Kanté. Então, o Kanté continua muito forte. Agora, por que ele começa a parecer que vai cair aqui e começa a dar uma queda interessante? Porque a galera já está se preparando para a Black Friday. Muita gente vendeu os seus jogadores nesse final de Weekend League agora, para poder tentar recomprá-los lá na frente na Black Friday. Então, por essa razão, ele pode estar começando a cair aqui com um pouco mais de força. Vamos falar, então, do Rashford. O Rashford é uma aberração, vamos dizer assim. O Rashford também é um pouco de aberração. Você vê que o Rashford foi o único cara que começou aqui. Olha lá. Vamos marcar aqui para você. Ele começa aqui e vai subindo. E o preço dele vai subindo. E o preço dele vai subindo. E agora começou a cair. Agora, tem alguns detalhes, tá? O Rashford é o seguinte. O Rashford, primeiro de tudo, o Rashford virou moda. O Rashford virou moda. O Rashford começou a aparecer em muito time. Começou a aparecer em time de youtuber. Não estou falando de mim. Está no meu time, mas não estou falando de mim. Começou a aparecer muito na Weekend League. A galera começou a tomar muito gol do Rashford. O Rashford é uma carta de overall razoavelmente alta. 85, não é uma carta de overall baixo. E é uma carta que começou a bombar. E começou a ficar na moda botar o Rashford atacante. Até usando outros... Trocando ele de posição. Colocando ele com 7. Como está no caso do meu time. Então, a demanda pelo Rashford foi aumentando. Muita gente ainda querendo o Rashford. Porque a carta acima dele, o outro Rashford, é extremamente cara. Muita gente não tem coins ou não quer investir essas coins nesse jogador tão caro. Então, o Rashford fica ali num preço razoavelmente bom. Muita gente quer comprar. Então, o preço acabou subindo. Agora, tem mais um detalhe. Por que esse preço subiu? Aqui, deixa eu mostrar para você. Esse preço começou a subir aqui. Nessa última semana. E agora começou a cair. Porque o Rashford também estava fora do time. Olha aqui. O Rashford estava fora do time, galera. Ele estava na semana passada com essa carta aqui. Então, essa subida monstra de preço aqui dessa região. Tem muito a ver também com o fato do Rashford estar fora dos packs. E aqui, quando ele voltou nos packs. Sexta-feira, ele voltou para os packs. Sexta-feira à tarde. Olha o preço começando a cair. Então, é isso que você tem que entender. Jogador fora dos packs, o preço sobe. Beleza? Rashford realmente é meio aberração por causa desses fatores. Vamos, então, agora falar de uma carta informe. Eu peguei o Lewandowski porque é uma carta informe boa. É uma carta informe que, apesar de não ser ultra meta, não é um meta total. Porque muita gente não usa time da Liga Alemã. Se ele fosse, certamente, da Liga Inglesa, essa carta teria um overall muito mais alto. Teria um preço muito mais alto, perdão. Isso aqui é mais ou menos o que acontece com todos os informes. Todos os informes de boa qualidade. Não é aquele informe que ninguém quer. O que acontece? Assim que a carta sai no mercado, olha o que acontece. Normalmente, o maior preço do momento. Tirou no início, primeiro dia, já vende. Não quer, já vende. Vendo ou seguro, capítulo? Vende. Vende. Porque a tendência dele é cair de preço. Beleza? Dá umas subidinhas. Pode ter uma coisa ou outra, sim. Mas você vê que ele sai daqui de R$ 490, vem para R$ 300 e pouco e agora já está ali em R$ 200 e pouco. A tendência é sempre cair. Claro que acontecem pequenas variações do mercado num momento em outro. Cai um pouco para um evento, sobe depois do evento. Mas, no geral, a tendência do mercado é sempre para baixo. A tendência do mercado é sempre para baixo. Então, fica ligado nisso. Quando você comprar ou ganhar o seu informe, tirou o informe no coisa, você vai vender o seu informe de cara. Ah, KPC, mas é o meu informe de cara, o informe 82 ali que ninguém quer. Então, esse você pode guardar, porque pode ser que seja útil num DME mais à frente. E aí, pode ser que a carta suba. Mas, carta mais cara, assim, de overall alto, tipo o Lewandowski, rapidamente ela cai de preço em relação ao preço inicial. Vamos em frente. Ney. Vou falar do Ney, que é carta meta total. Carta meta de overall alto, alto para valer, 91. Carta rara, carta que não sai quase nunca nos packs. E é uma carta que nós vamos comparar daqui a pouco com o Ney no ano passado, tá? No FIFA 20. Eu sei que esse vídeo está longo, mas eu estou tentando mostrar bastante coisa para vocês aqui. Então, Ney. Repara, jogador de overall alto e meta. O que acontece? Ele quase não muda o preço. Ele quase não muda o preço. Começou aqui em 1 milhão e 200 e tal. E vai, e vai. Ele cai um pouquinho, aí sobe um pouquinho, e cai um pouquinho, e sobe um pouquinho. E agora, ó. Mesma coisa, ó. De sexta para sábado agora. O que acontece? A galera começou a vender os seus times para a Black Friday. Tem gente que já vendeu, mas agora começou a aumentar isso. Então, o preço caiu. Como aconteceu com o Kantê. Como aconteceu com tantos jogadores já. Por isso, o mercado caiu. E a tendência do mercado, a gente vai ver isso, é ainda cair por mais um tempo. Vamos, então, mostrar um Icon para vocês. E o Icon, os Icons funcionaram esse ano de uma forma engraçada, meio diferente do ano passado. A gente vai ver o ano passado já já. Já estamos chegando aqui na parte mais final do vídeo. Mas, repara. O Deco, o Deco é um Icon ruim. É um Icon que ninguém quer. Por que ele é caro? Por que o Icon ruim é caro? Se ele fosse uma cartinha amarela, douradinha. Você acha que alguém ia pagar duzentos e tantos mil no jogador com 78 base, 78 chutes, 87 passos, 87 dribles, 45 de defesa, 68... Mas não ia pagar nunca. O problema é que tem pouco no mercado. Lembra que eu expliquei? Oferta baixa, poucas cartas no mercado, preço sobe. Então, o Deco é isso. Ou qualquer Icon ruim. Você vê que ele começa no preço e normalmente o que acontece é que ele vai caindo de preço. Nesse FIFA, nesse FIFA nós tivemos esse fenômeno engraçado aqui. Que as cartas mantiveram mais ou menos o mesmo preço e em alguns pontos até subiram. Não foi só o Deco. Isso aconteceu com várias. Eu conferi no mercado. Eu não sei exatamente qual foi a razão. Meu palpite é que nesse momento aqui a galera começou a comprar Icons. Isso é uma coisa que eu ouvi algumas pessoas falando e fazendo. Então, esse é o meu palpite. A galera, como sabe que o Icon demora mais a cair de preço, a galera começou a comprar Icons e fazer o time com alguns Icons para guardar o dinheiro. Para não perder as coisas perto da Black Friday. Então, vendia o time mais atrás de jogadores ouro que iam cair de preço e comprava Icons porque Icons não cai de preço tão rápido. Então, o que aconteceu? Mais gente querendo Icons. Não tinha todo mundo dinheiro para comprar um Ronaldo Fenômeno. Então, a galera compra a Deco. Compra jogadores mais intermediários. O preço subiu um pouquinho. Essa é a explicação que eu encontro nesse FIFA. Porque isso não aconteceu nos outros. Agora, vamos falando nele. É o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno é isso aqui, cara. Agora, o preço começa num preço inalcançável. 12 milhões, 11 milhões, 13 milhões. E depois ele vai chegando num preço que é o preço que ele vai ficar mais ou menos o FIFA inteiro. Ele vai ficar aqui por 8, 7, 9, alguns milhões. Ele vai caindo, mas muito devagar. Muito devagar. Icons tem essa vantagem. Icons demora muito a cair. E se for Icons top, não cai. Não cai. Por quê? Porque todo mundo quer. Tem muito pouco no mercado. Então, o preço sobe. Vamos olhar rapidinho para fechar esse vídeo no mercado no ano passado. Vou mostrar para você alguns exemplos do ano passado. Começar com o Ney. Começar com o Ney, que a gente acabou de mostrar o Ney. Carta, ano passado era a mesma coisa. Overall alto. Meta para caramba. Então, o que acontece? Olha aqui o que acontece com o Ney. Vou dar uma aproximada para vocês aqui no gráfico. Para a gente olhar só o gráfico. Olha o que acontece aqui. Isso aqui é o ano inteiro, tá galera? Começa aqui em 19 de setembro e para no lançamento do FIFA desse ano. No lançamento do FIFA 21. Então, o que acontece? O preço começa lá no alto, dá uma quedinha. Subiu porque ele virou meta. Entrou na moda. Muita gente querendo. Começou a aparecer nos times dos youtubers. Mais gente com coen para pagar. Porque isso também influencia. Se tem muito dinheiro no mercado, os preços sobem. Tem mais gente com coen para pagar. Entendeu? Então, aqui o preço subiu. Depois começou a cair. Olha aqui. Olha a Black Friday aqui. O dia da Black Friday. 29 de novembro. Está aqui. O preço caiu um pouquinho antes. O melhor dia para ter comprado ele teria sido aqui no domingo. Antes da Black Friday. Do ano passado. Depois subiu. 29 de novembro estava aqui. Começou a cair até um pouquinho depois. Depois subiu de novo. E despencou no início de dezembro. Despencou até janeiro. Despencou até janeiro. Por que os preços despencam até janeiro? Primeiro, começam a surgir mais opções de jogadores. Segundo, tem Futmas. Tem um monte de promoção de pack. Teve a Black Friday. Tem muitos mais jogadores no mercado. E a galera começa a se preparar para o TOTY. Para o TOT que acontece em janeiro. Então o preço. Uma semaninha depois da Black Friday. Uau. Uau. Despencou. Depois um pouco do TOT. Olha o que aconteceu. Subiu. Subiu para cair depois. E continuar. Dar umas subidinhas. Queda. Dar umas subidinhas. Queda. 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 Até terminar o ano aqui. Depois dos TOTs. Aqui já num preço patético. Um preço ridículo. Então. Isso pode acontecer de novo. Pode acontecer que uma semana. Duas semanas depois da Black Friday. O preço despenque novamente. Vamos ter que ver o que vai acontecer. Mas de qualquer maneira. Você repara que o preço. O dia ideal de você comprar ali perto da Black Friday. Foi no domingo. Sábado e domingo. Aqui. Da semana da Black Friday. Antes da Black Friday. Não depois. Mostrar o De Bruyne. De Bruyne que é um dos primeiros. Das primeiras seleções da semana do FIFA do ano passado. Olha aqui galera. Mais ou menos a mesma coisa. Olha só. Que bacana. Como é que a gente consegue ver que o padrão é o mesmo. Olha só. Aproximar bem aqui. Assim. Acho que foi demais. Pronto. Lançou. Preço mais alto possível. Como eu falei. Caiu. Aí o preço se manteve. A galera começou a perceber que ele era bom. Começou a aparecer em time de youtuber. Começou a galera ter mais coins para comprar. Então olha lá. O preço subiu. E aí vamos chegar ali na Black Friday. Olha aqui. O preço dele foi caindo. E de repente. Logo depois da Black Friday. Uns dias depois da Black Friday. Ele já despencou. Aqui eu não lembro direito. Mas eu acho que já tinha o De Bruyne seguinte. O 93. E isso sem dúvida gera. Ele deixa de ser o meta. Você já tem o De Bruyne acima. Ele cai um degrau. Surge um cara um degrau acima. Ele puri. Eu acho que foi essa a razão. Se eu me lembro bem. Foi essa a razão. Dessa queda tão acentuada do De Bruyne. Parecida com a do Neymar. Mas depois você vê que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Foi caindo até janeiro. Em janeiro começou a subir de volta. E depois foi caindo até o final do FIFA. Vamos seguir aqui mostrando rapidamente o Agüero. Que também é uma situação semelhante aqui. A do De Bruyne. Você vai ver que ele não cai daquela forma brusca. Olha aqui. Vamos aproximar aqui novamente o gráfico. Para você poder dar aquela conferida de perto. Você vê. Mais uma vez o preço começa lá em cima. Dá uma queda rápida. Depois vai se adequando às demandas do mercado. Aí depois quando ele chegou aqui. Olha aqui. Semana da Black Friday. Melhor dia. Domingo de novo. Olha aqui. Domingo foi o dia mais barato. Depois ele começou a subir. Começou a subir. Chegou na sexta-feira. Subiu. Subiu. Domingo. Na semana da Black Friday ele subiu demais. Muita gente querendo comprar. Essa carta era a meta. Essa carta era muito boa no ano passado. E aí depois ele começa a cair já em dezembro. Esperando o mês de janeiro. Aqui em janeiro ele busca. Chega no preço mais baixo aqui dia 5. Depois volta a subir loucamente. E depois volta a cair. Sempre assim. Em janeiro tem aquela queda monstra. E depois ele volta a cair. Beleza. Vamos mostrar ainda mais. De uma ou duas cartinhas. Rapidamente. Ronaldo Fenômeno. Para você ver que a lógica do Icon é aquela. Icon top. Olha só o que acontece. Ele começa aqui no preço bem alto. Sobe. Ele cai aqui um pouquinho. Sobe, cai, sobe, cai. Você vê que ele está sempre aqui dentro dessa região. Ele não sai daqui. Ele, no final do FIFA. Você vê que ele foi caindo aos pouquinhos. No final do FIFA. Ele buscou aqui um preço um pouco mais baixo. Mas mesmo assim. Ainda muito alto. 5 milhões, 7 milhões. Muito caro. Beleza. Ainda tem mais uma carta para mostrar para vocês. E é justamente o Deco. Só para a gente chegar àquela conclusão. De que foi estranho esse ano no FIFA. Olha o que aconteceu com o Deco no ano passado. Exatamente a mesma carta do Deco. Lançou. Cai em cima. Caiu muito rápido. E depois foi caindo aos pouquinhos. Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Até chegar lá no final do. Lá para a parte final do FIFA. Até menos de 100 mil coins. Essa carta. Então. Isso deve vir a acontecer em breve. Com os Icons ruins. Beleza. Então fiquem ligados nisso. Mas. Você vê que cai bem mais devagar do que as outras cartas. Então galera. Vendo o seguro. Você tem que ver que tipo de carta é essa. É uma carta que tende. Ainda ela é muito meta. Ou já tem várias cartas acima dela. Se tiver várias cartas acima dela. O preço vai cair. Não tem jeito. E. Como é que eu vou manter minhas coisas? Não vai. Se comprou o jogador. Ele vai desvalorizar. É que nem comprar carro zero. Beleza meus amigos. Então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Espero que eu tenha ensinado alguma coisa para vocês aqui nesse vídeo. Então deixa aquele like aí. Se inscrevam no canal. Curta a nossa página do Face. Facebook.com.br Capeseta. Conheça o nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E o nosso Twitch. Barra Capeseta. É isso aí meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.